Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal Tempo Fã do Filme Série Notícias. Não vai passar filme no Super Cine, não vai passar filme, vai passar Altas Horas, depois vai passar Rock in Rio no 2024. Não vai passar filme no Super Cine, vai passar Rock in Rio no 2024. Aqui é o canal que tem notícia de Fã do Filme Série. Até a próxima e tchau!